E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é meu canal de jogos mobile E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, pois é Galera, no vídeo de hoje não vai ser uma gameplay como de costume Hoje vai ser um tutorial que muitos de vocês vivem me pedindo Pois é, hoje eu vou ensinar vocês a como você aí do outro lado Pode estar fazendo uma live, uma gameplay através do seu celular lindo e maravilhoso Sem precisar de outro programa, sem precisar de requisitos mínimos de inscritos, sem precisar de nada Esse na minha humilde opinião, o melhor programa que tem para fazer lives Inclusive eu já tinha feito várias lives aqui no meu canal, bem no início Muita gente me perguntava e aí eu resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês, beleza? Cá estou eu já com a tela do meu celular compartilhada aqui na tela do PC, beleza? Talvez tenha um pouco de delay, mas enfim A primeira coisa que vocês vão ter aqui é na Play Store, tá? E vocês vão pesquisar por Mobzen Live, tá? Já está aqui tudo pesquisado, você pesquisa aí Mobzen Live, tá gente? É o Live, porque pode ter outros Mobzen e outras coisas E aí você vem aqui e clica em Instalar, tá bom? Mobzen Live tem cerca de 20 MB, ou seja, é muito pequeno e também muito leve Uma dica extra que eu dou para vocês é que se na sua casa, né? O seu Wi-Fi, ele tiver dois Wi-Fi, o 2G e o 5G Se conectem com o Wi-Fi 5G, porque com certeza vai melhorar muito mais ainda o desempenho da sua live Na minha casa tem aqui esse 2G, como vocês podem ver, o 2G é logo aqui embaixo Mas eu já estou conectado no 5G Mas se você só tiver o 2G, também tranquilo, porque eu garanto que vai fazer a live tranquila Como eu fazia antigamente Beleza, após você ter baixado o Mobzen Live para o YouTube A gente vai clicar aqui em Abrir Talvez o programa que eu estou fazendo, a transmissão agora da tela Tenha alguma mal incompatibilidade Já que eu estou gravando a tela do celular e ao mesmo tempo pretendo fazer uma live Mas vamos ver se vai funcionar Bom, após você baixar e abrir o programa Você clica aqui em Single with Google, né? No caso, entrar com a Google Você vai permitir aqui todas as coisas que ele pedir E aí você vai entrar na sua conta da Google Beleza, após você entrar com a sua conta da Google Ele vai mostrar aqui algumas coisas Por favor, configure como usar o Mobzen e blá 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 Então você clica nessa bolinha ali que vai aparecer, ó Tá vendo? No caso, já apareceu a minha foto do meu perfil do YouTube Então a gente vai clicar aqui e vamos aqui em Configuração Na bolinha da engrenagem E aqui você pode configurar muitas coisas Como o seu microfone Você pode colocar aqui a câmera, né? No caso, a Facecam Você pode permitir E ele vai ficar aparecendo na sua Facecam Eu vou deixar desabilitado por enquanto Mas a primeira opção é a câmera A segunda é o microfone A terceira é a resolução Tá em 720p Mas ele pode ser até 10.080p Eu recomendo vocês sempre deixar 720p As configurações padrão que já tem aqui Porque pra não pesar tanto Aqui a privacidade também do vídeo é algo muito importante Você escolhe se já vai querer fazer a live pra todo mundo Ou no privado Ou com a pessoa com apenas o link, né? Ou no meu caso aqui começou um teste Vou botar aqui com apenas o link, beleza? Ali aí tem dizendo canal ao vivo, né? Que é o canal que você tá utilizando A versão, tudo mais e etc Então quando você terminar de configurar Você pode voltar aqui Ou você pode clicar simplesmente na bolinha do mouse E clicar aqui em live, tá vendo? E aí ele vai mostrar aqui preparando a sua transmissão Bom, lembrando que eu peguei aqui o meu canal O Joga com Ilha Oficial Que é um canal bem pequeno que eu tenho Um canal secundário Mas que é um canal de jogos que eu tô trazendo o vídeo direto lá Se você não conhece, vai lá conhecer inclusive Ele tem poucos inscritos Mas já uma prova pra mostrar pra vocês Ele só tem, sei lá, 200 inscritos Se eu não me engano, por aí Porque eu comecei agora e tudo mais Se eu clicar aqui em live e tudo mais Ele vai estar dizendo que tá preparando a live E aí você pode escolher entre duas opções Entre tela ao vivo e câmera ao vivo William, qual é a diferença? A tela ao vivo, obviamente, ela vai gravar a sua tela do smartphone Câmera ao vivo vai ser, no caso, a câmera facecam que você vai utilizar Mas agora eu vou explicar uma outra coisa que vocês têm que ficar atentos Eu vou clicar aqui em fechar, beleza? Eu vou fechar, não vou executar a live agora Cliquei ali no X A dica que eu dou é o seguinte Se você for fazer a live no seu celular Se você, por exemplo, for querer gravar apenas algum tutorial Ou alguma coisa com o seu celular em pé, né? Você deixa o celular em pé, tá bom? Mas ele vai ficar essas bordas aqui ao redor Na sua gravação de vídeo Ah, William, mas eu quero fazer uma gameplay Normalmente eu gosto de jogar um jogo deitado Como, por exemplo, Free Fire Free Fire é com o celular assim, ó O celular horizontal, né? Com a tela toda Então o que você vai fazer? Antes de você iniciar a live, né? Você configura ela toda, beleza? Tal, 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 aqui como eu mostrei pra vocês, ó Você configura sempre, tá bom? Tudo mais, tal, tal, tal Aí você primeiro abre o jogo que você quer Eu vou abrir aqui o Neverlander Por enquanto é o único jogo que eu tenho aqui no celular, beleza? Vocês vão ver que a tela aqui, ó Ele já ficou toda A mesma coisa vai ficar pra live Mas ainda não inicia a live Eu recomendo que você primeiro abra o jogo Veja se o jogo tá funcionando legal e tudo mais e etc E ainda, como vocês podem ver, tá aqui, ó O meu negocinho, beleza? Fechei Deixa eu só diminuir aqui o barulho do jogo Para não ficar saindo Aí, galera, se você quiser gravar a sua live com a tela toda Você tem que primeiro iniciar o aplicativo com a tela toda E aí sim você vem aqui e clica na live, tá bom? E aí, quando ele clicar na live Ele vai tá dizendo que tá preparando sua transmissão E dessa vez você pode ver Até que modificou a opção do loud, né? Agora você tem essa opção aqui, ó De tela ao vivo e câmera ao vivo A gente vai querer tela ao vivo Já que a gente quer fazer uma gameplay da tela Então eu vou clicar aqui, você clica em permitir Todas as coisas Você nomeia como vai ser o nome da sua live O meu vai ser teste Pronto, o nome da minha live é isso daqui Aí você clica em começar E aí ele vai tá mostrando aqui Começando a transmissão ao vivo Pronto, aqui você clica em iniciar agora E ele já vai iniciar a sua transmissão ao vivo Lembrando que, além de fazer tudo isso aqui, né? Eu recomendo que você sempre esteja com um conectador do seu carregador no seu celular Obviamente para o seu celular não descarregar Enquanto você estiver fazendo alguma gameplay e etc E bom, galera Eu tô aqui no meu próprio canal Pra provar pra vocês, ó Como a live tá rodando aqui Inclusive tá em 720p e tudo mais Como vocês podem ver Essa aqui tá a minha live É claro que eu deixei em privado em particular E aí, como eu falei pra vocês, né? Deixa eu só tirar aqui o áudio Que eu não sei se vai tá saindo áudio também lá Já que eu tô de fone de ouvido Lembrando que você pode interagir aqui, ó Através do chat também Você pode ver o chat se você não conseguir ver Você pode ativar a sua câmera nessa opçãozinha aqui Inclusive eu vou ativar aqui no celular Provavelmente vai ter algum delay grande Ou alguma coisa assim Já ativei Deixa só aparecer aqui na live E ó, já tá aqui também a minha webcam É claro que ela vai tá com delay aqui Já que eu tô fazendo a live aqui agora Ao vivo junto com vocês E ao mesmo tempo tá rolando a live aqui Mas é isso Você pode fazer a sua live Sua gameplay Na minha humilde opinião Repito Esse é o melhor programa que eu achei De graça Pra fazer live tranquilo Qualidade boa Mostrar o seu rosto Tudo aqui É muito da hora demais, mano Bom, galera Mas é isso daí Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Por favor, gente Não esqueça de dar um like Para valorizar todo o trabalho Que é feito aqui no meu canal Qualquer coisa Me digam aí Outros programas Que vocês utilizam Seja melhor Seja alternativa e tudo mais Outras coisas Que vocês queiram Que eu gravo aqui Ensinando e ajudando vocês Eu posso estar ajudando Então fiquem à vontade Nos comentários aí Perguntando qualquer coisa também Que meu intuito em todos os vídeos É sempre poder ajudar vocês De alguma maneira Beleza? Então é isso Clica aí também no botãozinho De se inscrever Tá bom? Tem vídeos novos todos os dias É claro que aqui é um canal Voltado mais para jogos De gameplay mobile Tá? Mas também tem algum tutorial Como esse Para ajudar você Então é nóis Um grande abraço Juiz na sua vida E até o próximo vídeo